Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, eu quero lhes desejar a paz do Senhor Jesus, igreja. Sejam bem-vindos a uma reunião de milagres, agendada por Deus, não é? Achamos que foi nós quem nos esforçamos para estar, mas foi o Espírito Santo que se incumbiu de fazer você vir. É diferente, ele mesmo apacenta, ele mesmo junta, e louvado seja Deus que eu e você está aqui para ouvir e aprender e adorar, conforme Deus quer que assim o faça, amém? Eu quero aproveitar bem o meu tempo, que não é muito, irmãos, e meditar algumas verdades na Bíblia com os irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 11. E se Deus tem surpresa, que seja mais uma, em nome de Jesus. Aos companheiros, Deus abençoe. Ore por nós. Evangelho de Deus, em Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 11, a partir do versículo 1, texto bastante conhecido. A palavra de Deus, da palavra de Deus, ainda tem irmãos procurando, vou esperar você encontrar. Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 1 em diante. A palavra de Deus que está assim, estava então, enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com o ento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram aos discípulos, Rabi, ainda agora, os judeus procuravam apedrejar-te e torna para lá. Versículo 9, Jesus respondeu, não há doze horas no dia? Se alguém andar em dia, não tropeças, porém, vê a luz deste mundo. Dez, mas se andares à noite, tropeças, porque nela não há luz. Versículo 13, mas Jesus disse isto de sua morte, porém, cuidava, que falava a respeito do sono. 14, então Jesus disse-lhes, claramente, Lázaro está morto. Versículo 20, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe, Jesus, teu irmão há de ressuscitar. 24, disse-lhe, Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, Jesus disse-lhe, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, crê-tu nisto. Pai, é tua palavra, este é o teu povo, aqui é a tua igreja. O Senhor achou por bem nos reunir, Pai, fique à vontade e fala conosco. Fala com esse irmão, fala com essa irmã, fala com esse pai de família, fala com essa mãe de família, Pai. Fala com este jovem, fala com este líder, fala com este liderado. Fique à vontade, Espírito Santo, mas fala conosco. Apreciamos a tua presença e para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Repousa nosso coração, Pai, na tua presença, no descanso, que a tua palavra é escudo e broquel. Lâmpada é para nossos pés, luz para nosso caminho, tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Podemos assentar, irmãos. Queridos, eu aprecio a maneira de Jesus trabalhar, muito delicada, mas bem objetiva. Betânia é uma das aldeias das circunvizinhanças de Jerusalém. Jesus, a princípio, frequentava Betânia e não era amigo imediato de Lázaro, nem de suas irmãs. Jesus, foi uma amizade construída e por escolha do próprio mestre, aceitar estar na casa de Lázaro, porque eles abriam a porta para receber o amigo. Jesus achou por bem ser amigo, porque foi bem recebido, porque as portas da casa estavam abertas para recebê-lo. E eu entendo que quando Jesus está passando, ele sabe perceber aonde tem portas abertas para poder recebê-lo. Sabe sondar, entender aonde quer que ele entre. Sabe sentir que ali ele está sendo bem recebido e a primeira atitude é ter uma porta aberta para que ele entre. Glória a Deus! Quando entra, Jesus, ele vai além do meu tempo e do seu e já programa estruturar aquele lugar onde ele escolheu, para que onde ele escolhe ficar, a família venha a ter reflexo que ela serve a ele. O crivo de Deus vai passar por uma seleção que Lázaro, nem Marta, nem Maria a princípio vai entender, mas Jesus já havia escolhido, para que aquela família fosse marcada que Jesus estava com eles e estava e está conosco. E a maneira e o critério de Jesus é, eu vou entrar na tua casa, pequena aldeia que chama a atenção, porque todo mundo dá notícia de todo mundo, porque a cidade é pequena e se você sair sete horas da manhã, toda cinco vizinhança sabe que você saiu às sete, se você retornar às vinte horas, a vizinhança sabe que você voltou às vinte horas da noite, por se tratar de uma aldeia, uma cidade pequena ali. Jesus vai entrar para que ecoa, que naquela família Jesus achou por bem morar e fazer daquele lugar, família escolhida por ele como amigos. Deus escolheu a tua vida, a tua casa, a tua família, para que todos saibam que ele está dentro da tua casa, a tua família, é ele quem escolhe, automaticamente, quando entra, passa lá a noite, ecoa-se, porque a fama de Jesus nesse período não é pequena, todos sabem quem é Jesus, e quando ele escolhe entrar lá, todos já vão ver diferente, tanto Marta, quanto Lázaro, quanto Maria, você está aqui, não percebe, mas já olham para nós diferente, porque quando Deus escolhe há algo em nós que é diferente, Deus já nos faz algo, e quando Deus nos faz algo, é para que nós sejamos selados, por acontecimentos que ele próprio vai agendar para eu passar, para ele provar que ele é Deus na minha vida, vou começar a pregar, Deus vai selecionar minha casa, e quando ele seleciona, passa a noite e vai mora, e assim que ele vai embora, é boa, Jesus dormiu naquela casa, era lá que Jesus estava, começam a falar na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, e agora se torna o centro das atenção, quando Jesus entrar na tua vida, prepara, por se tornar alvo, para os centros da prisão, porque Deus gosta de fazer isso, com quem ele escolhe, quando ele escolhe, ele vai se retirar pela manhã, vai seguir caminho com os discípulos, a Bíblia diz que quando ele se retira, uma má notícia vai entrar naquela casa, e a Bíblia diz que uma enfermidade, vai tomar o homem daquela casa, e a enfermidade é tão grave, que agora ecoa na aldeia, a ponto de pegar agora o mensageiro, e correr atrás do mestre, olha a pote aqui, aonde o Senhor estava, a família que o Senhor escolheu, está cometida de enfermidade em ele, quando Jesus retira, ele deixa um crime de fé dentro da casa, quando ele se retira, ele deixa uma data marcada, para você crescer espiritualmente, quando ele retira, ele abre espaço, para que você entenda, que você saiu da tua casa, o que você deixou lá, Jesus dá a caminho, mas já está programado o escape, é só uma maneira, 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 tem que estruturar a corrida, eleavi hatcha, sabe o que eu gosto, é que quando ele se retira, a primeira coisa que Jesus vai deixar, é o cribo de julgamento, ei, porque é que ele está passando mal, aí não é o lugar que Jesus dorme, porque é que ele está passando mal aí não é a casa que ele escolheu para passar quando ele mora aqui como é que tu está desse jeito vocês não são crentes você não dizima, você não oferta você não obedece porque tem na tua casa que tem alguém doente não é aí que Jesus está aleluia aleluia o confronto da palavra da existência em toda a minha vida vai fazer coisas que eu não posso explicar vai acontecer papai não dá eu parar porque está trazendo a lembrança do que está acontecendo com a vida e você é crente pura sepa papai não dá eu parar porque está trazendo a memória olha o que eu deixei acontecer e eu sou Deus da sua vida papai papai que massa vai falar bobagem se o senhor estivesse aqui quem disse que quem é dele ele sai em algum momento ele pode retinar mas nem se estarei do gosto todos os dias não é tira vai parecer que ele foi imagina lá na farmácia compra o remédio que lá e quando chega me dá o remédio mas por que você não é o crente o Jesus que cura ainda na sua casa logo lá ele tem doente manda lá no vizinho buscar folha pra fazer chá pra ver se ele sana e o vizinho vai falar como? tu não é a cristã que louva na igreja tu não é aqui de cima porque ele está doente ela aqui na minha casa não tem ninguém doente mas onde Jesus passa tem ele é pra glória Deus está usando a minha boca aqui eu vou falar o que está na tua vida é pra glória de Deus amém o que está acontecendo é pra glória de Deus amém o que Deus está permitindo é pra glória de Deus amém receba a graça porque assim do Senhor é pra glória de Deus recorre a quem é de direito é começar a falar não olha pra mim aqui faça meu favor recorre a quem é de direito manda uma mensagem com o mestre novo manda uma mensagem com o mestre novo quem com ele tem aliança com ele comunga chama o mensageiro fala chama o mensageiro mais alto chama o mensageiro chama o mensageiro as irmãs vão dar uma mensagem para o mensageiro pregar vou ensinar um tiquinho aqui as irmãs vão dar uma mensagem para o mensageiro vai lá pregar pra Jesus pra mim a mensagem é vai lá e fala que é onde ele gosta de passar a noite vai lá e fala que é onde ele gosta de dormir vai lá e fala que ele chama que a mim não tá nada bem vai lá e fala com ele pra mim lá vai o mensageiro levando uma palavra mas vai ter que botar Jesus 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 e quando ele conta Jesus ele ouve a minha palavra e dizem tu vai voltar lá mas agora eu vou te dar uma inclinação não tá calaite quem ser é de homem é coisa que não presta vai lá sai do sai do a mensagem não presta vai lá e falar pro mestre que quem ele ama tá morrendo quem disse que morre quem ele ama deixa a mensagem não serve vai lá e fala pra ele que a multidorme tá morrendo quem disse que morre Jesus tá perguntando não vai poder você não recebe irmão a mensagem que eu amo ó o mensageiro tu é mensageiro mesmo tu é mensageiro mesmo na casa é o que eu amo se tu fosse esse peito podia te ver prepara a garganta repousa sobre ti uma palavra que agora vem do céu toma tá ligado ó Deus vai dar pra quem não tem a direção a revelação vai vir vai vir pesada cheia de graça é encontrar comércio esforço novo vai acontecer vai dar uma ilha é encontrar com ele a pregação vai mudar eu não sei qual é a maneira que vai dar mas assim do Senhor encontra comigo vamos dar mensagem hoje eu amo da mensagem a bandeira de derrota prepara pra levar coisa de festa prepara prepara cadê você cadê você cadê você cadê você cadê você sai satanás sai satanás sai macumba só que feitiçaria começa a falar não é pra morte não é pra morte cadê você não é pra morte pega mais pega mais meu filho pegou na garganta toma mais assim que o Senhor é pra glória meu Deus cadê ele pega que é pra glória dele pega 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 que é pra glória tá não é pra glória não é pra glória essa agenda da minha volta levou coisa de homem e Jesus quebrou ele Você já viu o caminho levando coisa de homem E voltando, trazendo coisa de Deus Você já viu o fim Trazendo coisa de homem E ao voltar, levar coisa de Deus Eu tô pregando pra alguém aqui, desse lado, deixa eu ver Você traz coisa de homem, ao voltar, levar coisa de Deus Rechei a garganta dela aqui, Senhor Rechei a garganta dele aqui, meu Deus Dá entendimento da sabedoria aqui, Senhor Ai, ministério, palavra, revelação, graça Poder, autoridade, toma Toma que é de graça Enquanto a tua merda leva Leva em nome de Jesus Até nos imprecisa Sabe que hora que Jesus vai dar? Quando ele ama, tá correndo perigo Então comecei com a tua família, Deus Adinaldo Comecei com a tua esposa, Deus Adinaldo Comecei com a tua família, Deus Adinaldo Toma aí que é de graça Deus vai dar algo na hora E que quem ele ama, tá em perigo, toma Recebe, pega, raia de graça Sabe por que, pastor Moisés? É porque eu não consigo chegar lá Mas aí eu mando a mensagem, a mensagem chega Muitas vezes eu prego na internet, não sei o que tá acontecendo, Deus tá alcançando vida Eu prego no Facebook, não tô entendendo, Deus tá alcançando vida Eu não posso ir, mas eu mando a mensagem E a mensagem chega E ela vai de um jeito, Jesus conserta ela E manda ela de volta Com perfeição dele Toma! A mensagem vai chegar Seu pedido vai chegar Até ele Sua oração chega Até ele O que eu ligar no céu Será ligado na terra O que eu ligar na terra Será ligado no céu Vai chegar até ele Liga aí, liga aí Papai tá mandando eu parar Pluga agora Tá esperando o que? O ambiente tá propício Pluga essa tomada com Deus aí agora Sai frieza, sai Sai em nome de Jesus, sai Tudo que atrapalha, pai O ambiente é da tua graça O ambiente é pro Senhor operar Vem Vem Espírito Santo, vem Glória Glória a Deus Sabe por quê? Deus vai me dar a mensagem poderosa Quem é profeta aí? Tem ninguém não? Quem é profeta? Mas fica a mão levantada aqui Tem alguém por gentileza? Quem é profeta aí? Cadê? Você aguenta ficar com a tua mão assim Só até eu te entregar um negócio de Deus? Segura aí Primeiro Deus te dá a palavra E ele diz Vai na frente e prega E quando você descer Eu vou logo atrás Pra confirmar o que tu falou O mensageiro vem Jesus começou a ir atrás dele O que tu falar Eu vou chegar cumprindo O que tu profetizar Eu vou chegar cumprindo O que tu falou Eu vou ir atrás Eu vou ir atrás Pra confirmar o que eu falei Prepara pra ver O mestre vai aprovar O que tu falar profeta Abre a boca Abre a boca Abre a boca profeta Vai na frente falando Ele vai atrás Chiberecondeira Vem confirmar aqui Papai Que tava certo Vem confirmar aqui Jesus Ele sabe como é que ele vai achar o ambiente Vai chegar no meio da aldeia E vai parar Dá mais um passo Jesus O senhor parou aí por quê? Porque Martem vem E ela vai me achar O que que tem pede recebe Quem procura e encontra Quem bate ainda Vê a porta se abrir O comportamento dela Pode não ser do jeito Que nós queríamos pregar sobre ela Mas ele vai esperar por ela Não fala mal do seu irmão Não fala mal da igreja Do vizinho É mandorubacá Jesus parou só pra receber eles Não sabe pregar direito Não sabe falar respeita Jesus não escolhe qualquer um Toma cuidado Toca não Toca não Mexe não Jesus tá levando cura pra ela E quando ela for curada Vai crescer Recebe graça Respeita a noiva Não toca na igreja Toma Toma Não toca Tem graça de Deus na casa Simbiliacom Papai tá comprando a briga de alguém aqui hoje Deus vai te honrar Santa Deus vai te honrar Profeta Não sabe fazer Calma Calma Deus vai te honrar Deus vai te honrar Recebe Deus vai te honrar Vai Vai avivar a obra Vai trazer esperança No bem da praça Pra todo mundo ver Porra maltequinha aqui papai Abraça mais Abraça mais papai O profeta tá falando Vem atrás cumprindo Vem uma Fala Vem uma A outra ficou Se você ler a bíblia Uma tá em depressão Tô certo Tá em casa Depressiva Maria não vem Jesus vai receber um Jesus vai receber um Mas ele sabe que tem mais Tá faltando alguém da sua casa? Tá faltando alguém da sua igreja? Primeiro vem você Ele vai ficar esperando Outro chegar também Da benção de Deus Ele não dá só pra um Ai, 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 ai Ele vai compartilhar a benção Como quem tá na casa Vai, ai, ai Ele vai esperar chegar Para na praça Eu fico interpretando na bíblia E fico pirraçando Igual tu faz E eu fico assim Jesus O senhor chegou na aldeia Acaba de ir Que a moça tá no quarto Em depressão Aí ele não Fico aqui Ela Manda chamar pra ela Vim até mim Vem até mim Os discípulos Tá com medo do barro Três horas da manhã Saculejando O barro quebrando Jesus vai em cima do mar Quando chega na metade do caminho Ele para E eu vou lá pirraçar Jesus Por que o senhor não acaba De chegar logo, homem? O senhor foi andando Até Meu Deus do céu Por que o senhor não acaba De chegar lá? Aí ele Quando eu não chego Mas eu deixo vir até mim Eu quebro todo medo Eu quebro toda depressão Eu pego todo embaraço Pedro não tá entendendo nada Mas tá com medo do mar Eu vou parar antes Só pra eu quebrar o medo dele E ele andar onde em cima Onde tem medo Prepara Jesus parou aqui Acaba de chegar até ele hoje Pra que toda Ai meu Deus Ai depressão Vai encontrar com ele Vai Deixa eu acelerar aqui Deixa eu acelerar Conta a história Conta Conta Ninguém vem de paraquedas Vem brincar que aqui tem querite Que a Dru começou agora Que a para de gracinha Eu tenho história Mas alguém aqui tem Ele quer te ouvir primeiro Compartilha do que tu tem passado Ele vai te ouvir Vai chorar Vai chorar Ele vai chorar Sabe por que que ele vai chorar? Porque funciona assim Ele me ensinou Sorrir com os que sorri Mas chorar é com os que choram Assim do Senhor Quando faltar todo mundo Eu tô pra chorar Eu tô pra chorar Eu tô pra sorrir Eita Ele chora Com quem desabafa Ele quer te ouvir Abra tua boca Já tá lá e a bundeira Eita Eita Tá te ouvindo aí Marta Vem cá Deixa o marido lá Que eu quero conversar com Marta Repete comigo aí Senhor Já cheira mal Já cheira mal Que é de quatro dias O cheiro mal Vem primeiro A frase tá Já cheira mal E depois ela interna Já é de quatro dias Sabe o que ela tá falando pra Jesus? Jesus Eu respeitei O que o Senhor falou com Moisés A lei moisaica No terceiro dia O monge Se for de fundo Sela que ele morreu Sabe o que que Marta Marta tá falando pra Jesus? Jesus Eu cumpri a lei de Moisés Eu cumpri o que o Senhor falou No Pentateuco Eu obedeci Eu fui lá Eu tirei a pedra ontem E quando eu fui passar um vento Eu balancei Tava duro o corpo Eu testifiquei Que ele morreu mesmo E quer saber mais? Já cheira mal Porque a segunda lei é três E hoje já é de quatro dias Cadê a mão levantada? Eu quero soltar algo de Deus aqui agora É você começar a falar com Ele aqui Prepara pra ver Deus quebrar coisa Que era inquebrável Alayakel Ei, tá entendendo? Tá entendendo? Eu vou falar de novo Prepara pra ver Deus quebrar o que era Ai meu Deus Ele vai quebrar o que era inquebrável Vai Ele vai mudar a história Vai Fala com Ele aí Abra tua boca Vai Abra tua boca em nome de Deus Começa a falar Já cheira mal Já cheira mal Já cheira mal O que é que tu tem sentido dentro da tua casa? Fala O que é que tu tem visto no teu ministério? Fala O que é que tu tem visto? Levanta a boca aí pra falar Jesus tá te ouvindo aí? Fala Ele vai mudar a sentença hoje Eu obedeci Eu vi como tava a situação do meu irmão Eu senti o cheiro da morte Por abacante ou a ceia Eu senti o que tem lá dentro Jesus não é bom Ai crente Que é que Deus tem dado permissão pra tu sentir que causa medo Desabafa com Ele aqui hoje Ele quer te ouvir Ele abasou Fala com Ele Fala Ele vai dar resposta aonde foi que puseram Te leva Te leva até lá Repete comigo Cheira mal O que já é De quatro dias Sabe o que cheira mal, irmão? É o que está se decompondo Sabe o que cheira mal, irmão? São pedaços do corpo que já estão se perdendo Sabe o que cheira mal, irmão? Sabe o que cheira mal? É a maneira como Deus moldou Saindo fora da forma Ele vai parar em frente ao sepulcro e vai bradar Lázaro sai para fora Você não entendeu? Lázaro sai para fora Lázaro sai para fora Me ajuda a pregar, irmão? Se está cheirando mal é porque pedaços se perderam E tem pessoas aqui assim Que no meio da luta, da aprovação Que o tempo está passando Pedaço do corpo se perde Quem sabe alguém perdeu o ministério Alacel Quem sabe alguém perdeu o pai Perdeu a mãe Perdeu a família Jesus está dizendo É eu quem estou diante do sepulcro hoje É eu quem estou diante do sepulcro hoje É eu quem estou de pé Diante do sepulcro De que que é feito o seu corpo? De que que é feito o seu corpo? Por gentileza, ministério De que que é feito o seu corpo humano? Que papai chamou a existência na olaria Porventura não é 70% água E 30% massas e gases E terra É isso, né, pastora? Que tu é feito Jesus está diante do sepulcro, irmão E o que está cheirando mal É que pedaços se perderam Jesus vai dar uma ordem Sabe aquele corpo que a terra fez? Sabe aquele corpo que a água moldou? Jesus está dizendo Água Entra em ação agora Eu não quero nem saber Mas me devolve como eu fiz Ei, terra Eu não quero nem saber Mas eu estou dando uma ordem para ele sair Vai ter que sair perfeito Terra entra em ação Volta no lugar Mas me devolve do jeito que eu fiz Deus está usando a minha boca aqui hoje Que quando ele tem uma ordem aqui dentro Hoje ainda pela palavra pregada Coisas voltarão do lugar Meu Deus, fica de pé Fica de pé Fica de pé Meu tempo já foi O meu tempo já foi Olha pra mim aqui Quem tem ministério aí Quem tem chamada aí Quem é que Jesus ama aí? Tem alguém aqui? Tem, tem Olha pra mim aqui Tem alguém aí? Tem, 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 tem Alguém que Deus ama? Cadê você? Cadê você? Lázaro sai pra fora Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vou entrar Marta não entra lá Maria não entra lá A Bíblia diz que ele agora vai se erguer Enfachado até em cima E vai começar aí Aonde Jesus está Nem Jesus vai entrar lá pra ajudar ele Porque quem tem chamada É orientado pela força da voz A ovelha ainda reconhece a voz O seu pastor e ainda segue E é librada nessa noite Bem-vindo ao querite Hoje é noite de milagre De milagre Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Em nome de Jesus Você chorou Você pediu Tato, tato, insistiu Precisando da resposta Aleluia! Já não faz nenhum sentido A vida que sabe o tempo De fracassos e derrotas Aleluia! Ponte comigo, vai! Aleluia! Tão sozinho e sem só O vale da sombra É ele que só pode levantar as duas mãos para o céu Pensando até que é o fim Mas Jesus que muda história Já preparou sua vitória Só pra te fazer feliz E aí ele já declarou a vitória Pra tua vida, pra tua casa O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente estremece o sorte Aleluia! Aleluia! E quando ele chora O Senhor Aleluia! Tem o grande valor da lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando o adorava Por um filho Ela trocou E o quê? E o Senhor a perdeu Até o teu anjo a ser Mas quem teu anjo a ser O anjo a ser O anjo a sofrer Mandou tocar em a sofrer E as morálias erudou Esse Deus se passou Ele está presente em nosso meio Ele está em nosso meio É o Ele não mudou O crente quando chora O Senhor é forçadinho É a oração do crente estremece o sorte E quando? E quando ele chora O Senhor é forçadinho Aleluia! Eu creio Deus! Ele não te falou Como? Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando o adorava Por um filho Ela tornava E o Senhor a perdeu Euあるê A canção do crente estremece o sorte A honra se faz um mesmo Orço do crente Você lê aonde Paz namorou E ele está em nosso meio Ele é o deus que salvou Ele está em nosso meio Ele estáterando nesta noite, nesta chuva Ele está aqui Amor a sua receita Amor a sua receita Amor a sua receita Reza o dia a seu senhor Você tem glória a Deus ali no meu povo Você tem aleluia Mas então, glória a Deus, você tem uma louca Ai, promessa o Senhor do nome do Senhor Ele é tímido de toda a glória Ele é tímido de toda a glória Quero chamar aqui a pastora Helena Raquel Uma benção, glória a Deus É um privilégio recebê-la Eu sei que ela já é mais do que abençoada Mas eu gostaria que você estendesse as tuas mãos Sabemos que não é fácil, é árduo estar na estrada Apregoando a palavra do Senhor Jesus Eu gostaria de pedir a vocês que estão aí atrás Se você não lanchou, não lanche agora Não vá ao banheiro agora, amém? Em nome do Senhor Jesus, venha sentar Se você não tiver o seu assento, chegue mais aqui à frente Eu ainda creio que tem algumas cadeiras, amém? Vamos ouvir a palavra agora Estenda as tuas mãos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai Deus amado, eis aqui a tua serva, eis aqui a tua palavra, ó Deus Nós queremos engrandecer o teu santo nome pela vida, pela família, pelo lar da tua filha E em nome do Senhor Jesus, Pai Faça ela como um canal de bênção a nossos corações nesta noite E venha achar, ó Deus amado, os nossos corações preparados para ouvir a tua voz Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus A paz do Senhor, igreja A Deus seja honra, glória, louvor, sabedoria É por causa dele que nós estamos aqui Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus Eu quero honrar o Senhor pela vida do pastor Moisés Carvalho, da pastora Marcélia Por este convite tão especial Que fez a minha semana melhor Eu voltaria hoje ao Rio de Janeiro, depois de ter pregado ontem em Betim E Deus nos deu a oportunidade de estar hoje aqui, a convite desta igreja No querite Estar no querite de Deus é sempre bom Eu já tive a oportunidade de ser abençoada Pelo pequeno trecho que eu ouvi da palavra de Deus Vou levar E vou pregar para o pessoal da Devip Tá bom? Vou pregar para eles que Lázaro estava perdendo as partes Essa eu não vou esquecer Eles terão que ouvir essa mensagem lá Pena que eu não terei ela inteira, né? Mas terei uma parte Terei uma parte Estou revendo aqui um pastor muito querido Que chegou na nossa vida num dia muito especial Saiu daqui de Belo Horizonte para ir ao Rio de Janeiro nos visitar E quando chegou na nossa cidade Ou até aqui antes, não sei se ele já tinha conhecimento Chegou na semana em que eu estava internada Onze dias no hospital Três dias no CTI E para falar a verdade para vocês Com bastante receio de morrer E ele enviou uma mensagem Pedindo para ir ao hospital me ver E na hora eu não gostei não Porque eu pensei assim Meu Deus, já estou nesse vale Eu ainda vou ter que receber alguém Eu acho que eu não estou nesse momento Mas ao mesmo tempo Quando a história foi contada E o pastor havia saído daqui De BH Eu percebi que não poderia ter esse gesto De arrogância Mesmo estando enferma Poderia soar arrogante E o meu esposo autorizou Que o pastor entrasse Ele entrou E ele ministrou uma palavra Sobre o meu coração Ele me levou um presente Que inclusive vai ser usado na semana que vem Que eu estou mudando para casa nova Eu guardei o seu presente Com muito carinho E enquanto ele ministrava a palavra Que ele foi me levar Deus me dizia Você não vai morrer Você vai viver A vida do pastor naquele dia Foi um sinal de Deus ao meu respeito Então quando Deus te mandar em um lugar Mesmo que ninguém entenda Vá Quando ele marcou a viagem Ele marcou para conhecer a minha igreja E para me ouvir Ele não marcou Para ir em um leito de hospital Mas na agenda de Deus A visita dele era a mim E não ao meu ministério Deus conhece tudo E Deus é maravilhoso Estou muito feliz de lhe rever Pastor O senhor marcou a minha vida Naquele dia E está marcado para sempre Eu quero compartilhar com esta igreja Uma palavra de Deus Esta noite Abra sua bíblia No livro do êxodo No capítulo de número 17 Os meus materiais Eles estão disponíveis Ali atrás Palavras que marcam o livro de anotações Existem pessoas que ouvem muito Guardam pouco E esse livro vai lhe ajudar A organizar as coisas que você ouve Num culto como esse A escrever inclusive O que você decide em oração A partir do que você ouviu Ele tem uma página especial Para quem vai presentear Para escrever uma dedicatória Seria um bom presente de Natal Para alguém A minha coleção Crescendo com as mulheres da Bíblia O senhor me presenteou São três mulheres Sara Rebeca e Raquel É Uma coleção muito especial Você adquire com os três livros Nesse box E a história dessas mulheres Uma história de vida real Vai abençoar a sua vida E para terminar Eu não sou Aitofel Tem algum leitor aqui? Que bom Se você ainda não é um leitor Ouviu a mensagem pelo Youtube São milhões São milhares de acessos É diferente o livro É igual filme E livro Quem gosta de livro Quem gosta de livro Não tem comparação É muito diferente E aqui você vai encontrar Testemunhos Participações É um livro Para quem não conhece a história Que fala sobre lealdade e perdão Aitofel morreu Aitofel morreu porque não perdoou Quem não perdoa Está no caminho Da sua própria morte A frase não é minha Mas eu vou compartilhar com vocês Não é o que fizeram com a gente É o que a gente vai fazer Com o que fizeram com a gente Então você precisa decidir isso Está bom? São presentes Sua pastora Marcélia Deus abençoe Ela está Proibida de emprestar Senão não vendo nada Estou brincando gente Êxodo capítulo 17 Quem for adquirir Na medida do possível Vou fazer uma dedicatória Lá atrás Está bom? Livro do Êxodo Capítulo 17 Toda a congregação Dos filhos de Israel Partiu do deserto de Sim Para as etapas seguintes Caminhando Caminhando De um lugar para o outro De acordo com as ordens do Senhor E acamparam Em refidim Porém lá Não havia Água Para beber Versículo 15 Depois Moisés Construiu um altar E pôs-lhe este nome Jeová-Nissi Ou Adonai-Nissi O Senhor É A nossa Bandeira Vamos orar juntos Desocupem suas duas mãos Segure a mão do irmão Que está ao seu lado Não deixe ele escapar Prova para ele Que você está vivo Alegre E cheio do Espírito Santo Esta noite Senhor nosso Deus E nosso Pai Eu quero glorificar E exaltar o teu nome Pela presença do teu Espírito Em nosso meio Vale mais um dia Senhor Nos teus átrios Do que mil Em outra parte Nós preferimos Estar à porta Da tua casa Do que adentrarmos Nas tendas Onde há impiedade Porque na tua presença Até o partal Encontrou casa E andorinha Para a sua prole Fale E não te cales Esta noite E toda glória Será dada ao teu nome Oramos crendo No nome daquele Que vive Jesus o justo Amém Você pode aplaudir O Senhor Pela sua palavra Se assente Glorificando O nome de Jesus Queridos O texto Que nós acabamos de ler Ele compõe Um tempo Muito especial Para os filhos De Israel Olhe para cá Para você não perder O que Deus tem a dizer Esta noite A Bíblia diz Que os filhos De Israel Saíram Em mais uma Jornada Em mais um ciclo Em mais um tempo De caminhada E na verdade A nossa vida Não é uma jornada Apenas Mas Jornadas A gente caminha Para Para Caminha Para Caminha Para E essas paradas Fazem parte da viagem Não entenda Essas paradas Como desistência Elas são necessárias Elas são necessárias Saindo do Rio de Janeiro Para Belo Horizonte Se alguém me ligar E perguntar Onde você está E eu disser Por exemplo Parei em Santos Dumont Quem tem o mínimo De inteligência Vai conseguir discernir Que não é Desisti E fiquei É parei Porque essa parada Me habilita Para continuar Depois Ainda bem Que você não está Correndo Desenfreado Ainda bem Que nesta Quinta-feira Você está Aqui sentado Ainda bem Que você entende Que a vida do crente Não é uma jornada Só Mas é de jornada Em jornada Estão pensando Que você está Sendo atrasado Mas você está Sendo Preparado Alguém está Interpretando Como desistência Mas Deus está Dizendo É renovação E restauração Israel parou Israel parou Israel parou Parou E quando pararam Desejaram beber água É natural É natural É natural Quem para Numa viagem Para para prover As necessidades físicas Queriam beber água Procuraram E não encontraram Porque estas paradas Também visam ensinar E é saudável Entendermos que Na falta Aprendemos mais Do que No transbordar E aí eles começaram A apertar Moisés Moisés Nós queremos Água Moisés Nos dê água Parece insano Essa Inquietação De exigir Do líder A provisão Mas entenda Eles partem Do princípio Que Moisés Apacentou as ovelhas Do seu sogro Gerto Por 40 anos Então Moisés Conhecia A geografia Do deserto Aquela geração Passou os últimos 40 anos No Egito Enquanto Moisés Passou Naquela região Então eles imaginam Já que nós Não temos experiência Não sabemos Encontrar água É normal exigir De quem conhece A geografia Não é assim Que fazem com a gente Você tem que ter Resposta Você não é crente E aí as pessoas Dizem Quando vai acontecer E aí a filha Diz mãe Quando ele vai voltar Aí o filho Diz mãe Mas por que Os crentes Adoecem e morrem Aí o outro Diz mãe Mas por que Estava pregando Ontem lá E agora está desviado E as pessoas Querem de nós Respostas Porque elas Acreditam Que o fato De nós Conhecermos A geografia Do deserto Ou seja Temos uma experiência Diferenciada Nos dá a resposta Para todas as perguntas Mas eu vim lhe dizer Aqui esta noite Eu não sei Porque os crentes Adoecem Eu não sei Porque os fiéis Morrem Eu não sei Porque gente moral Continua falando E não são punidas Imediatamente Eu não sei Porque gente justa Sepulta filho Eu não sei Porque mulheres Abortam Enquanto outras Não conseguem Dar a luz Mas mesmo Quando eu não Tenho resposta Eu continuo Confiando Na bondade Na misericórdia De Deus Pois é Olha para o Senhor E diz Deus Eles estão Perto De me apedrejarem Estou no capítulo 17 Deus Eles estão Perto De me apedrejarem Diga isso alto Para você não esquecer Nunca mais Perto De me apedrejarem Isso quer dizer Que eles estão Perto Mas que eles Não apedrejaram Por que? Porque para toda Perseguição Há um limite Talvez você esteja Questionando agora Helena e a igreja Perseguida Helena e os mártires Do primeiro século Helena Por que que há um limite Para ser apedrejado Se Estevão Morreu apedrejado Deixa eu lhe dizer Uma coisa Você pode até morrer Pela causa Mas não por causa De quem te percebe Eu vou repetir Para você entender Eu posso ser apedrejada Por causa da causa Mas não vou ficar Parada Limitada Calada Caída Por causa De gente Que me persegue Levante a tua cabeça Você está pronto Para morrer por Cristo Mas não morrer Pela língua De quem te difama Não parece Mas tem diferença Pegue na mão Da pessoa Que está do seu lado E diga a ela Por Cristo Eu posso morrer Pelas críticas Não Pronto Para morrer Pela causa Deus Ó Deus Eles estão perto De me apedrejar Aí Deus Olhou para eles E disse Moisés Ó Ó O teu problema O meu problema Moisés Passa Adiante Ó Ó Sai desse Coleguismo Sai de todo mundo Na mesma altura Ouvindo bobagem Deus está dizendo Moisés Moisés Assume a tua Posição de escolhido Passa adiante Estão falando de mim Passa adiante Estão rindo de mim Passa adiante Me caluniaram Passa adiante Estão me perseguindo Passa adiante Não compreendem o meu chamado Passa adiante Se você ficar no meio deles A crítica vai consumir você Mas se você passar adiante O que falam Vai ficar lá atrás Passa adiante Pega a tua vara Pega a tua vara Pega a tua vara Quem está comigo Diga aleluia Eu estou no capítulo 17 Pega a tua vara Aquela Com que você feriu O nilo E qual que era a faixa? Erro da glória Vocês lembram qual foi A última vez Que Moisés usou a vara? Nós estamos no capítulo 17 No capítulo 14 Moisés usou a vara Na travessia do mar vermelho Quem lembra disso Diga aleluia Mas Deus não disse Pega a vara Que você usou No mar vermelho Deus disse Pega a vara Que você usou No nilo Só que isso já tinha Acontecido Há muito tempo Só que o nilo Trata Da primeira experiência De milagre Vivida por Moisés Quando Moisés Era um bebê De três meses Ele foi salvo Nas águas do Nilo Deus agora Não relembra A experiência Do ontem Do capítulo 14 Deus volta Cor de parede Muda Cor de parede muda Tecnologia muda Estilo de roupa muda Estilo de cabelo muda Modelo de carro muda Modelo de carro muda Mas quando o assunto For milagre Usa a arma Usa a arma antiga Que funciona Pegue na mão Dessa pessoa Que está do seu lado E diga a ela Você pode até Estar diferente Mas a arma Para livramento E milagre Ainda é Aquela Aquela Antiga Eu estou falando De oração Eu estou falando De jejum Eu estou falando De joelho dobrado Eu estou falando De boca no pó Eu estou falando Da espada Do espírito Moisés pegou a vara Tocou Tocou A vara A vara Encostou na rocha A vara Grava isso Grava isso A vara Encostou na rocha Saiu água O povo bebeu 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 Aí Moisés disse O nome desse lugar A partir de hoje É Massá E Merengar Porque aqui os israelitas Provocaram Protestaram E colocaram o senhor A prova Questionando O nome daquele lugar Não era Meribar Nem Massá O nome daquele lugar Era apenas o deserto De cima E o lugar que eles estavam Era Refedir Só que eles agora Vão viver uma experiência ali E diante dessa experiência Eles reclamam E diante dessa experiência Eles murmuram E diante dessa experiência Eles querem Apedrejar o livro Aí Deus diz Então vou dar um novo nome Para este lugar O nome deste lugar agora É Massá E Meribar Porque a maneira Com que eu reajo A aprovação É que vai determinar Que nome eu darei A essa aprovação Você está entendendo? Eu vou repetir O nome Está ligado A maneira Com que eu reajo A experiência Tem gente Chamando de miséria Miséria Alguém está dizendo assim Tempo de Deus Alguém está dizendo assim Perdi O outro está dizendo Livramento Alguém está dizendo Escassez O outro está dizendo Tratamento Alguém está dizendo Humilhação O outro está dizendo Preparo Alguém está dizendo Final do túnel Final do caminho Alguém está dizendo Começo de uma nova história Levante sua mão Que eu vou liberar Uma palavra Para você Na minha vida E na sua Não é Massá Nem Meribar Na minha vida E na sua É Preparo Provação Capacitação Tem coisa boa Chegando aí Aponte para alguém Que você conhece o nome Só vale se você Conhecer o nome Grita o nome Dessa pessoa E fala Fulano 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 Essa aprovação Vai acabar Em vitória Quem está me ouvindo Diga aleluia Os homens estão se recuperando Beberam água O povo bebeu água A água ela é revigorante Mas você que já teve sede Ou fome por um tempo De jejum Ou caminhando no lugar Onde você não tinha água Ou de sem dinheiro Para comprar uma água na rua No calor Você sabe que vezes Depois que você bebe a água Ainda tem aquele sintoma De fraqueza De vertigem E o inimigo Não respeita A nossa fraqueza Meu Deus Não pense assim Eu estou tão fraco Que o diabo Não vai mexer comigo Não existe Quem é ele? Quando eles estão lá Desmaiados A Bíblia diz Que os amalequitas Se levantam E vêm atacar Filhos de água Aí Moisés Chama um monstro assim Josué Diga bem alto Josué Josué O que está acontecendo aqui Pastores Não é uma coisa comum Sempre quando o nome Da envergadura de Josué Vai aparecer na Bíblia Um grande líder Um grande profeta Que seja É antecedido Por uma história Uma história que conte Quem é o pai Conte quem é a mãe Não é assim Não é assim Que se aparece Um grande líder Há uma história Há uma biografia Que vai acontecer Com Josué Diferente de tudo Ele vai entrar Na história bíblica Assim Josué Que Moisés Não foi assim Com Abraão Ninguém Ninguém Aparece na história bíblica Com a proeminência De Josué Sem uma história anterior Mas Josué Está entrando Da melhor maneira Porque Nome de família Não revela Quem eu sou Geografia Endereço Se eu moro No morro Ou num condomínio De luxo Ou numa viela Não revela Quem eu sou Pegue na mão De alguém Que Jesus colocou Do seu lado E não foi à toa E diga a esta pessoa É a guerra Quem revela Quem eu sou Josué Vai ser apresentado Na guerra Porque é a guerra Que apresenta Quem eu sou Tem gente Que tem cara De que vai resistir Não resiste Tem gente Que tem cara De que não vai resistir Não resiste Porque a guerra Quem revela Que nós somos Igreja lotada Contudo E o bem Não revela Quem nós somos Ministério Com sucesso E o pastor E o pastor Não vai saber Quem são os obreiros É a guerra Quem revela Quem nós somos Josué Josué Escolhe Eu me posicionarei No alto Da colina E o cajão De Deus Estará Nas minhas mãos Josué Josué Você vai pelejar No vale E eu Estarei No alto Do norte Porque nós Precisamos Aprender A respeitar As etapas Da vida Você entende? Eu imagino Que numa igreja Tão bonita Com tantas pessoas Quando digo bonita Todos vocês Aqui Não sei se a igreja Sempre aqui Funciona sempre aqui Ou não Mas hoje a igreja Está todo mundo aqui É certa Eu imagino Não estou pregando Para jovens pregadores Que tem jovens pregadores Aqui Não prego para pregadores Não prego para igreja Mas eu imagino Que no meio de vocês Tem jovens pregadores Que tem 40 anos de idade Comecei a pregar com 14 São 26 anos de ministério Eu vou te dar um conceito Se você quiser Para de se expor Entendeu? Com conversa do tipo Ninguém valoriza Só me chama Para cavar poço Filho 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 Teu tempo Moisés Diz assim Eu estarei no monte E você vai guerrear No vale Josué Vai ser sucessor De Moisés Daqui um tempo Mas não é o tempo Dele ainda O tempo Que você gasta Energia Para reclamar Que você não está em cima E o outro está em cima E você está embaixo Faz o teu melhor No tempo do vale Que Deus te levanta Moisés disse amanhã 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 Eu estarei no monte E a vara de Deus Estará na minha Amanhã Eu estarei no monte A vara de Deus Estará na minha Então amanhã Enquanto vocês estiverem lutando No vale Eu subo Glória Eu subo pro monte Não pras pessoas Me verem Eu subo pro monte Não pra alguém dizer Chegou Tá lá em cima Meu Deus Eu subo no monte Porque eu vou levar Comigo quem? A vara de Deus Então quando Deus Põe alguém Em um lugar alto É para dar visibilidade Não a pessoa Mas o que a pessoa Carrega Pra você não esquecer Nunca mais grite bem alto Vara de Deus Vara de Deus Tá acontecendo um negócio novo Aqui no texto Eu quero que você preste Muita atenção Glória Que vara é essa? Olha Que vara é essa? Lá No Horeb Quando Deus Se encontrou com Moisés E ele apacentava As ovelhas Do seu sobrujé De quem era a vara? De Moisés Quando ele chegou No Egito Que ele jogou Essa vara no chão E ela se transformou Em serpente De quem era a vara? Moisés Quando os egípcios Fizeram a mesma coisa Mas a serpente De Moisés Engoliu a dos egípcios De quem era a vara? Quando pra Uma das pragas Se manifestarem Insetos tomaram o Egito Moisés precisou Levantar o pó da terra De quem era a vara? Pra tocar um nilo E as águas Se transformarem em sangue De quem era a vara? Moisés Pra ferir o mar vermelho Na sua abertura De quem era a vara? Para fechar o mar vermelho Depois de uma noite de vento E travessia De quem era a vara? Meu Deus Deus disse pra Moisés Pega a tua vara E toca na rocha Então de quem era a vara? Agora Moisés Está dizendo amanhã a vara de Deus Estará nas minhas mãos Preste pensar Enquanto você usar Profissionalmente É sua Enquanto você usar Pra tocar chão de Egito É sua Enquanto você usar Pra tocar nilo É sua Mar vermelho é divisão Enquanto você tiver Com o pé aqui E outro lá É sua Mas quando você pegar a vara E encostar ela na rocha Pegue na mão da pessoa Que está do seu lado Diga a esta pessoa Tudo que tem contato Com a rocha É desapropriado E passa a ser de Deus Grite pra ela Ou pra ele Tudo que Deus usa Deus toma pra si Eu volto a pregar agora Quer usar a sua voz Pra cantar em qualquer lugar Não cante aqui Quer usar o seu talento Pra servir a qualquer um Não use ele aqui Quer usar a sua oratória Em palanque Não use ela aqui Porque a hora Que aquilo que é teu Tiver contato Com aquilo que é de Deus Você perde Agora não é Minha voz Meu dom Minha casa Meu talento Agora não é mais meu É fora de Deus Deus as vezes toca nos nossos Nossos sonhos Deus as vezes toca nos nossos sonhos Você sonha Você quer usar o que você pensa que é seu Em outras dimensões E as pessoas dizem Você tem Talento Vai ficar só na igreja Eu sei que as vezes dói seu coração Você vê outras pessoas indo a outros lugares Você sente vontade Só que as pessoas não sabem que não é querer É que quanto mais contato com a rocha Menos é meu Menos sou eu Menos sou dona Aleluia Glória Tem gente cantando aqui Que podia cantar em qualquer lugar Tem gente tocando em igreja Que podia tocar em qualquer lugar Pra qualquer um Não é falta de capacidade Mas chegou tão perto da rocha Que já não consegue mais dizer vinha Eu Eu vou subir amanhã e a vara de Deus estará nas minhas mãos E a Bíblia diz Que ele levou consigo Arão e Ur Diga bem alto Arão e Ur Ele não disse pra Josué Amanhã eu vou levar Arão e Ur Ele disse Amanhã eu estarei Mas quem está indo para um lugar alto Nunca vai sozinho Quem está indo para um lugar alto Leva alguém consigo Perceba que Arão e Ur Não tem o mesmo nível De espiritualidade De liderança De chamamento Que Moisés Mas é companhia E nós precisamos aprender A valorizar as pessoas Mesmo quando elas ainda não alcançaram O mesmo nível de experiência Que nós alcançamos Jesus Poderia ter ido para o monte de suas oliveras sozinho Mas não foi Levou consigo Pedro, Tiago e João Eles fugiram Mas eles já estavam lá Tem gente que vai com a gente Só para fazer selfie Mas está lá Tem gente que vai com a gente Quando a gente olha E a pessoa está dormindo Mas pense Se tudo falhar E você gritar Pelo menos um copo com água Essa pessoa vai lhe trazer Só poderá Só poderá usufruir Do socorro dos amigos Quem aprender a suportá-los primeiro Tem gente andando sozinha Porque não quer suportar ninguém Você precisa aprender A suportar as pessoas Enquanto eu procurei pessoas como eu Meu ciclo de amigos Estava reduzido a duas pessoas Mas um dia eu comecei a perceber Que a vida com Deus E a vida na vida Não é feita com duas pessoas Você precisa aprender A ampliar o teu ciclo Jesus andou com doze Por que você é tão tão Que só um bateu com você Você quer exigir dos outros Coisas que Deus exigiu de você E não deles Que Deus exigiu de mim Não exigiu dos meus amigos Eu só quero que eles amem ao Senhor E sejam santos Para que de alguma maneira Eu não corra o risco De ser influenciada negativamente Para aquilo que é mal Mas eles não precisam orar Mais nem menos do que eu Obrigado Jesus Eles são eles Eu sou eu Moisés disse Vem Arão E o Quando eles chegaram No âmbito do norte A Bíblia diz assim Versículo 11 Durante o tempo Que Moisés ficava Com as mãos levantadas Israel prevalecia No combate Quando porém Moisés baixava As mãos cansadas Amalek Tinha vontade Eu não sei se alguém Aqui já assistiu Algum filme Ou se já viu Algum livro de história Sobre isso Mas eu vou ser sincera Para vocês Que durante muito tempo Da minha vida A imagem que eu tinha Desta cena Era esta aqui Eu pensava Que Moisés A Bíblia ficava assim Com as mãos Em posição de Abençoado Eu pensava que era assim Não sei se mais Alguém aqui pensava Ok Muita gente pensava Só que não foi isso Que Moisés convivou Moisés não disse Amanhã eu vou subir E vou levantar As minhas mãos Não Ele disse Amanhã eu vou subir E a vara De Deus Estará nas minhas mãos Então Moisés Não ia ficar assim Moisés ia ficar Aí a Bíblia diz Aí a Bíblia diz que as mãos De Moisés Começam a cansar Porque elas são Pesadas Aí eu começo A pensar melhor Sobre isso E a versão E a versão que eu estou Utilizando Que é a versão King James No versículo 12 Diz Ora as mãos de Moisés Estavam pesadas Na versão King James Não diz Elas eram pesadas Diz que elas Estavam pesadas Isso me dá um alívio Sabe o que isso me dá um alívio Porque durante muito tempo Eu pensei que era eu Que era pesada As pessoas dizem assim Ah mas você fala muito pesada Ah eu até gosto Da Helena Raquel Mas ela fala umas coisas Muito pesadas Não faz isso Só que não é eu Se liberte Diga não sou eu Não sou eu Olha pra pessoa Que está do seu lado E diga a ela Você é até legal Você é até legal A pessoa chega pra gente E diz então Estou namorando e tal Mas vou ter relações Antes do casamento Porque a gente tem que saber Se dá certo ou não dá certo E aí A gente tem vontade De ser legal A gente tem vontade de dizer É o amor lindo Aí o senhor vem Conta uma história triste E diz Eu casei Mas eu não estou feliz Eu não estou feliz Não estou feliz E a pessoa não foi feita Pra ser feliz Eu tento Eu tento nessa hora Dizer sim Olha pra alguém Indica esta pessoa A Bíblia não diz Seja feliz Seja feliz A Bíblia diz Seja santo Seja santo Felicidade sem santidade É euforia Mas santidade Mas santidade Gera verdadeira Felicidade Felicidade Eu estou assustada Eu estou assustada Porque a gente Cascuda Dando parabéns Pra terceiro casamento Cascuda Que lindo Que lindo Parabéns Parabéns Diz Amanhã 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 Estarei no cume do monte E a vara de Deus Estará na minha mão Só que cansa Diga pra pessoa que está dizendo Cansa Cansa Não cansa Não cansa Tem dia que a gente se sente mal Cansa Cansa Sabe Você ser um estraga prazer da família Cansa Você vê as pessoas sendo aplaudidas Elogiadas Beijo E você é o chato Você é um presigente Você é o legalista Você é o quadrado Cansa Aí você fala algumas coisas Tem que suar Pra poder manter o orçamento da igreja Aí o outro faz uma igreja inclusiva Aí você fala Puxa Era desse cheiro Era desse Aí o Jesus começou a caçar Meu Deus Oh Deus Aleluia E com a mão assim Ele estava Só que quando ele levantava Israel E quando ele Marchava Amalek Prevava assim Liderança Com a vara de pé Igreja vencendo Se tirar a vara da igreja O mundo começa a prevalecer Tua família vai ficar de pé Porque a vara está de pé Teus filhos vão ficar de pé Porque a vara está de pé Teu casamento vai ficar de pé Porque a vara está de pé Esta igreja vai ficar de pé Porque a vara está de pé E se a igreja brasileira quiser vencer É só com a palavra erguida Se tirar a palavra da igreja O mundo vence Mas se erguer a palavra A igreja vence Moisés começou a cantar Moisés começou a cantar Meu Deus Aí fizeram o que? Quando você lê rapidinho Você diz que pegaram e levantaram as mãos de Moisés Não é? Quando você lê rápido Não pode ler rápido Aprender a ler devagar A Bíblia diz Que eles pegaram uma pedra E sentaram mais nós Eu oro para que Deus cerque Cada pastor que está aqui Cada pastora, cada líder Cada pessoa De pessoas Que se preocupem mais com você Do que com aquilo que você pode produzir Porque às vezes A gente está desmaiando aqui E vem um garra de um lado E o outro garra de outro Porque a ideia é só Dar continuidade à produção Só que Arão e Ur Não querem apenas dar continuidade à produção Arão e Ur Querem cuidar de quem está produzindo Então eles dizem Senta Agora Moisés está com a vara na mão E Arão e Ur estão ali Se Arão e Ur fossem oportunistas Eles iam chegar e iam dizer assim Moisés Está cansado? Deixa que eu seguro Que Deus levante Pessoas que tenham a lisura E o caráter De não aproveitar A nossa fraqueza Para tirar o que temos na mão As pessoas que tenham caráter Tenacidade Suficiente Para dizer Continua segurando O que Deus colocou na tua mão Pastora Marcélia O que eles estão dizendo é Segura o que Deus te deu Que eu seguro você Eu vou repetir Segura o que Deus te deu Que eu seguro você Eu não quero teu cargo Não quero tua posição Não quero teu carro Não quero teu marido Não quero tua família Segura o que Deus colocou na tua mão Que eu vou te segurar Pegue na mão dessa pessoa linda Que Jesus colocou do seu lado Segure na mão dessa pessoa linda Que Jesus colocou do seu lado E diga a ela Deus está levantando pessoas Para segurar você em oração Para segurar você em amor Mas você precisa aceitar Como é esse negócio de aceitar Ó Fique de pé meu bem Por favor Para manter as mãos do meu esposo Erguidas Vai acabar cansando Quem está fazendo isso Também Mas Moisés antes de ser ajudado Ele fez o que? Sentou Quem não desce Não pode receber ajuda Você precisa se colocar Numa posição Onde ajudar você Seja possível Que igreja sem amor É claro Você chega aqui maravilhosa O pessoal pensa Que você está rica e feliz Às vezes a gente precisa dizer Estou quebrada Às vezes a gente precisa dizer Preciso de ajuda Às vezes a gente tem que abaixar um pouco Para que alguém consiga nos ajudar Moisés ficou com as mãos erguidas Ajudado por Arão e Ur Até o pôr do sol Diga bem alto isso Até o pôr do sol Até o pôr do sol Vocês estão no vento comigo Sabe por quê? Porque eu esqueci todos os relógios Do Rio de Janeiro Estou pregando sem relógio Eu não sei se já passou meia hora Mas eu estou indo para o final Estou indo para o final Meu Deus, ninguém me disse isso não, homem Queridos Moisés ficou com as mãos erguidas Até o pôr do sol Sendo ajudado Abre a caixa Mas no pôr do sol ele parou Porque o pôr do sol é um limite Meu Deus Guerra vencida Trabalho comigo Nós líderes Agora eu falo só líderes Precisamos ter limites Nas nossas atividades Meu Deus Para que as pessoas que nos ajudam Não sejam esgarçadas Pelo nosso imperativismo Para sermos ajudados Também temos que ter um limite No pôr do sol ele parou No pôr do sol Arão e U pararam E pelo que a Bíblia diz Josué pôs em fuga Malek o seu povo E Israel Venceu Aleluia a Deus Aí o Senhor Se apresentou a Moisés e disse Moisés Escreve isto num livro Se você quiser anotar na sua Bíblia É a primeira vez que a palavra É livro Aparece no texto E é uma sugestão De Deus Crente que não gosta de livro Vai rolar Livre é a sugestão de Deus Escreve isto em um Livre Existem outras nações A palavra livro No texto do Bíblio Quando diz esta Não Porque guerras Guerras Normalmente Trazem coisas Inéditas A nossa vida Posso entregar uma palavra de fé Para você nesta noite Esta guerra vai terminar Mas Deus vai trazer coisas inéditas Para a sua vida E para a sua história Eu vou repetir Quem quiser vai levantar a mão Para receber esta guerra Vai terminar Mas Deus vai trazer coisas inéditas Para a sua vida Para a sua história Escreve neste livro Que eu vou Apagar a memória Dos amalequitas Debaixo do céu Preste atenção O que está acontecendo Deus é um guerreiro Esse no capítulo 15 Versículo 3 O Senhor é varão de guerra O Senhor é o seu nome Deus é um guerreiro Deus não é emocional E Deus não é sentimental Deus não ficou magoado Com o Senhor querido Deus não ficou triste com o faraó Deus não ficou decepcionado Com o Nabucodonosor Deus não tem problemas com guerra Guerra para Deus É coisa comum Só que desta vez Deus está dizendo Escreve num livro Porque eu não vou esquecer O que a Malek fez Isso não é normal O que está acontecendo aqui É atípico É atípico Deus Nunca age assim Deus vende e se acabou Mas desta vez ele disse Não Eu não vou esquecer E eu não quero esquecer Haverá guerra do Senhor Contra a Malek De geração em geração Por quê? Porque um guerreiro Do nível de Deus Não aceita covardia E a Malek veio contra Israel Quando os homens Estavam desfalecendo Olha para mim Não perca o final desta mensagem Infeliz Foi o dia Que o teu inimigo Te encontrou Caído no chão E ainda decidiu Pisar em você Quando alguém luta Com você em pé Deus vem E vence Mas quando alguém Chuta você Com você deitado Deus vem Diz Não vou esquecer Nunca mais Tenha a dignidade De não ferir Quem já está ferido Tenha a hombridade De não pisar Em quem já está caído E para quem Tripudiou na tua dor O Senhor está dizendo Haverá a guerra Contra a Malek De geração em geração Depois Moisés construiu um altar E colocou o seu nome E a fé Adonai Nisse Aquilo ali na mão de Moisés O livro Ele está escrevendo Que lugar é aquele Que Moisés está Um altar Ele levantou Para Deus Eu concluo dizendo A guerra tira Muita coisa da gente A gente perde Na guerra A gente perde A gente perde A gente perde dinheiro A gente perde carro A gente perde saúde física Tem gente que perdeu Saúde emocional Mas quando essa guerra Terminar Você vai procurar Gente que sumir Da tua vida Quando essa guerra Terminar O patrimônio Pode ter sofrido Quando essa guerra Terminar As rugas Podem ter aparecido Mas uma coisa Ou melhor Duas Ninguém vai tirar De você O livro Destrui o altar Levanta do teu lugar Dando glória Ao nome de Jesus Segure na mão De alguém Diga a esta pessoa Um dia Um dia Quando a guerra Quando a guerra terminar Quando a guerra terminar Vou perguntar Por você E eu vou contar A sua história Ele continua Com o livro E não saiu do altar E não saiu do altar Tá ferido Tá ferido Tá marcado Colorido Tá chorando Mas o livro E o altar Pega o livro Pega o livro Pega o livro Abraço o livro Abraço o livro Abraço o livro Altar e livro Altar e livro Desempregado Mas tem altar e livro Tá chorando Mas tem altar e livro Essa guerra Pode tirar tudo Pastor Você que está aí No meio do povo A guerra pode até Ter tirado O púlpito Não o altar A gente pode perder O púlpito Mas não vai ter O alope Não vai ter O púlpito Mas não vai ter O púlpito O púlpito Tudo tem sido tão bom Pra mim Eu não tinha valor Tudo pago por mim E tudo tem sido tão bom O púlpito O púlpito Impressionante Impressionante O púlpito É o mesmo adiciente O intersonar E vir em lousada Será que você consegue entender? Aleluia! O que Deus te trouxe aqui esta noite Para você recuperar O livro e o altar Você atravessou muitas guerras nos últimos meses Mas o altar e o livro Você não poderia ter a ver com ela Hoje é dia de voltar Aonde houver alguém Estava afastado da casa do pai Afastado da comunhão com a igreja Havia deixado de participar da ser Deixado o congregado Desanimado Sai do seu lugar agora Vem pra cá Porque eu quero orar pela sua vida Nem mais um dia afastado Nem mais uma noite Longe do altar e longe do meu amigo Sai do seu lugar agora E vem pra cá Porque eu quero orar pela sua vida Onde está você? Glória 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 O que deixas, não amenta em nós Só pra me encontrar, não posso comprá-lo Nem merecendo, mesmo assim Antes de eu falar, eu sou que eu tava somente Tem um casal pra vir juntos? O que você quer que Deus faça na tua família vai começar por você E o que se salta, não morra a mim E o impressionante, infinito, amou O que deixas, não amenta em nós Só pra me encontrar, não posso comprá-lo Nem merecendo, mesmo assim O que se salta, não morra a mim E o que se salta, não morra a mim Travamos várias sombras, estradas, montanhas, pra me encontrar Travamos várias sombras, estradas, montanhas, pra me encontrar Travamos várias sombras, estradas, montanhas, pra me encontrar Desconso por que estirar, e te encontrar Travamos várias sombras, estradas, montanhas, pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Tão impressionante, infelizionada foi Ei, dá uma olhadinha aí na sua direita Na sua esquerda Vê se tem alguém aí muito querido Que Jesus ame muito Mas que estava afastado Ou ainda não havia entregado a sua vida a Cristo Traz essa pessoa pra cá É só você dar a mão e ajudá-la a chegar É só você dar a mão e ajudá-la a chegar Tem? Olha aí Aleluia Graças pra cá Hoje é o dia de recuperar o livro Estende a mão pra cá Eu gostaria que vocês estão aqui à frente Ajudassem essas pessoas a declararem assim Senhor Jesus Eu estou de volta Me perdoe Me perdoe Pelo tempo que eu estive de estar Diga Tu és teu único Senhor e Senhor Aleluia Pai Eu quero glorificar e exaltar o teu nome Porque o Senhor é uma fortaleza na angústia E conhece aqueles que confiam em ti Eu te peço a Deus que no nome de Jesus O Senhor possa perdoá-los Lavá-los, purificá-los, santificá-los Para o novo tempo da tua presença Dá a eles de novo a alegria da salvação Para que eles possam te servir E deterroutes Eu oro crendo no nome de Jesus Amém Você vai abraçar pelo menos mais cinco pessoas aí E vai dizer a elas Quando tudo terminar O altar e o livro ainda estarão com você Vai lá, abraça os cinco Amém 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 Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra.